Música Música Vamos com Deus Música 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 Tem um ser boa vez Te ouvi as farinas Parir uma fira Música 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 Comprei de volta, contidói, paqueiro, dinastruíra, os coros, com a privada Hoje o geloso e marco, meu Brasil, esqueci de paz, o país, o país, o país E se jovem, guarda o Brasil Brasil, meu tempo, deixa eu te contar A história que é só cada luta, o aberto no peixe do andar Da luta que a gente se encontra, Brasil Meu tempo é uma guerra, chegou Talvez os que eu perdoe a rua Desde mil e 500, sem mais emoção, do que descobrimento Sem sangue, retiro, pisado, atrás do herói Error, dourado, mulheres, sabores no ar O Brasil, meu tempo, deixa eu te contar E a tua cara te paga em mim Ao meio do cérebro, as mãos de exame, a liberdade É o Brasil, meu tempo, a luta, a parte Só busca um pouco de jogo Depois de ar, sou dois anos de choro Brindaleiro Barriga, bando, terra, pincel Monteiro Cervo Brindaleiro Brindaleiro Galic Pete Basqueiro Taraté Palicione Palicione Dois Brindaleiro Com prazer justinho margem Um peso que desejo a todo a caminho Brasil, meu amigo deixou de volta Joar nas horas Amor chora caixou Não peço no peixe voltar Na luta que a gente se volta Brasil, meu amigo a mangueira chegou Com essas que eu levando Eu senti um empiezo De mais razão Com esse sombrio Essa é a minha Se iluminação Do lado do herói Eu vou morar Quando os mulheres já foram Do lado do mar Eu quero a minha Se não está agora é prato Eu vou morar Eu vou morar E a tua cara é de paz E eu vou morar